Como que uma operadora de telecomunicações enxerga hoje o Brasil para se pensar e investir em inovação? Olha, as empresas de telecomunicação têm sido, ao longo do tempo, responsáveis por um processo de inovação muito acentuado dentro daquilo que a gente convencionou a chamar de mundo da conectividade. E acho que muitas soluções inovadoras foram desenvolvidas ao longo do tempo. Eu vou até apresentar daqui a pouco algumas coisas que falam sobre a localização de herbes, instalação de herbes, que é um desafio muito grande para todas as empresas. Mas eu acho que cada vez mais a gente sai de uma atuação limitada a uma construção de redes, a falar muito de tecnologia de redes e cada vez falar mais em aplicativos e plataformas. E eu acho que nesse mundo é extremamente importante que você desenvolva esse processo de inovação de forma aberta. E por isso nós, como empresa importante do setor de telecomunicações, a gente tem sido muito cuidadoso dentro da ideia de criar startups, mecanismos que possam desenvolver startups, que a gente tenha um ciclo de inovação sólido, que possa ter uma recorrência no tempo. Ou seja, nós temos essa preocupação, até porque todo mundo sabe que cada vez mais você vai adicionar valor à conectividade através dessas plataformas e desses aplicativos. E é dessa maneira que a gente vê o futuro. Cada vez mais esse tipo de desenvolvimento, cada vez mais esse tipo de viés inovadores estando presentes nas operadoras. A gente no Brasil tem alguns mecanismos que, de alguma maneira, contribuem para isso. O próprio Movimento Empresarial pela Inovação, que é conduzido pela Confederação Nacional da Indústria, o BNDES apoiando, algumas iniciativas de exoneração de impostos e muita coisa que é feita com os próprios recursos das empresas. E nós, especificamente, temos destinado tempo, prioridade e recursos financeiros para que a gente tenha essa visão inovadora na empresa. Obviamente não é uma coisa fácil, porque você está em um mercado extremamente competitivo, um mercado onde você tem que cada vez mais entregar os seus produtos com mais qualidade, com mais cobertura, concorrendo com competidores fortes. Mas o que a gente precisa é conciliar uma visão de curto prazo com uma visão de médio e longo prazo, que é aquilo que o processo de inovação te dá, especialmente quando a gente fala de aplicativos e plataformas. Nesse processo, a gente percebe uma aproximação da TI com o Telecom. Você tem o Big Data, você tem o Cloud Computing, que eram coisas que estavam mais distantes das operadoras e agora são necessárias até para uma questão de rentabilidade. Como é que você enxerga essa aproximação da TI com o Telecom? Olha, uma empresa como a nossa fez investimentos muito pesados em construção de data centers. E essa construção de data centers, que são ambientes bastante sofisticados, bastante complexos em termos de construção, em termos de operação, claro que suportam uma série de aplicações nossas. Então, as plataformas de pré-pago, os nossos sistemas de billing, tudo isso está, de alguma maneira, residindo nesse nosso data center. Mas, acima de tudo, esses data centers foram desenvolvidos, o nosso data center, especificamente em São Paulo, foi desenvolvido para essa nova oportunidade que nós cada vez verificamos que está presente no nosso mercado, que é a computação em nuvem, a possibilidade de hostear aplicativos e plataformas de clientes nossos. Então, eu acho que esse mundo, ele tende a cada vez mais se complementar, cada vez mais a se integrar, e nós temos trabalhado muito nisso. Então, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, de informação e comunicação, quando a gente usa o termo TIC, de certa forma, já tem esse casamento natural, até na própria simbologia das palavras. E nós, como companhia, e eu acho que todo o mercado de telecomunicações tem acreditado nisso, eu acho que é uma união, talvez até um casamento que veio e cada vez mais vai produzir resultados. Aqui na BIT, se fala muito das cidades digitais. E aí entra toda essa questão também de você ter o município trabalhando junto com a operadora, tem município que reclamam, onde a infraestrutura não é tão boa quanto eles gostariam. Como é que você vê? A Telefônica tem um trabalho especial lá em Águas de São Pedro com essa questão de cidade digital. Como é que você vê essa questão das cidades digitais no Brasil? Olha, eu acho que um dos setores que talvez mais beneficiados sejam por esse processo de novas ferramentas de uso de tecnologia, informação e comunicação são as administrações públicas. Eu acho que a gente tem possibilidade de melhorar muito a visão do cidadão com relação à administração pública, usando novos processos, novos procedimentos e ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. O que a gente tem feito lá em Águas de São Pedro, como um projeto pioneiro, mas que vai se replicar em muitos outros municípios brasileiros, é exatamente essa integração entre uma rede potente, uma rede supermoderna, uma rede que tem capacidade de oferecer uma série de serviços, com aplicativos que estão diretamente relacionados ao cidadão. Iluminação inteligente, um sistema de parking, estacionamento inteligente, melhoria das condições de acesso à saúde pública, educação pública. No caso de Águas de São Pedro, mas também poderia ocorrer em uma série de cidades brasileiras, a questão do turismo, com portais do turismo e também melhorias na administração, naquilo que envolver a administração propriamente dita, transparência, novos processos de gestão. Então, eu acho que essa experiência pioneira, ela tende a se tornar mais comum e aí o que faltaria é a gente ter políticas públicas que apontem para essa direção. Acho que as empresas estão fazendo o seu papel, mas o Brasil é muito grande, e os melhores exemplos, os maiores benefícios, certamente são naqueles municípios mais carentes, onde você tem mais dificuldade de oferecer alguma coisa diferenciada para o cidadão. E aí é muito complicado chegar em 5.700 municípios. Eu acho que a existência de políticas públicas que estejam apontando para isso, eu acho que vai fazer com que essas facilidades e esses benefícios cheguem mais rapidamente, especialmente no cidadão do interior. Claro que as grandes cidades todas estão preocupadas com isso, que estão fazendo movimentos. Eu acho que nesse caso das grandes cidades, o que a gente precisa talvez é um alinhamento e uma aceleração desse processo. Nessa linha, tem que perguntar, a Telefônica está se preparando para o leilão de 700 MHz? Esse leilão programado para agosto, ele tem condições de ser realizado nessa data, na visão de vocês? Olha, eu acho que o tempo é apertado, mas não seria impossível. Eu acho que a grande questão é conhecer com muita clareza todas as características desse leilão. Nós não temos informações sobre os valores, nós não temos informações mais detalhadas sobre a questão da limpeza da faixa propriamente dita. E, diferentemente de outras situações que nós vivemos em outros leilões anteriores, nesse caso, nós temos utilizadores que são utilizadores que prestam serviço, de certa forma, prioritários para a sociedade, para a comunidade. E nós sabemos que não é um processo simples de movê-los exatamente por essa prioridade. Então, eu acho que a gente precisa ter muito mais informação do que a gente tem agora e nós estamos exatamente nisso. Vamos ter uma audiência pública na próxima segunda-feira. Certamente a Anatel vai ter oportunidade de transmitir algumas informações para o mercado. E nós vamos, pouco a pouco, vamos conhecer um pouco mais de tudo isso. São três audiências públicas que estão programadas. Acho que é muito prematuro fazer qualquer comentário nesse momento. Vamos esperar essa primeira audiência pública até para que a gente possa ir esclarecendo a nossa opinião, o nosso conjunto de dúvidas. E aí a gente vai ter possibilidade de dizer com mais segurança o que a gente vai fazer daqui para frente. Operadoras e radiodifusores, tem chance de sentar à mesa e negociar uma solução de consenso para ambas as partes para que a faixa seja melhor aproveitada? Olha, isso aconteceu no mundo inteiro. No mundo inteiro, você teve um processo de limpeza de faixa, a utilização posterior pelas empresas de telecomunicações. Isso aconteceu em diversas partes do mundo. Quer dizer, claro que cada país tem a sua especificidade, cada país tem as suas características, mas eu tenho um otimismo natural e eu não vejo isso como um problema. Agora, é um processo complexo, a gente não pode negar isso.